E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mayara do blog Estação Elais e hoje eu vim aqui fazer um vídeo, aquele vídeo anual, né, que eu faço aqui no canal, das comprinhas de Black Friday. Dessa vez eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz, acho que quase em novembro inteiro. Muitas dessas comprinhas foram presentes, na verdade, acho que foi só duas comprinhas que foi eu mesma que comprei, os outros foi presente, porque eu faço aniversário em novembro, né, e tem a Black Friday também em novembro, graças a Deus, essa sorte eu tive. E aí eu fiquei bem animada, eu ia fazer um vídeo de cada produto, mas aí eu falei, eu vou fazer um falando das comprinhas e depois eu mostro testando os produtos, que aí eu acho que vai ficar mais fácil, tá bom? Então, esse vídeo aqui, já estou maquiada, porque é um vídeo de comprinhas, não vou fazer make, não vou testar, mas algum... Teve um que eu já testei, estou olhando aqui porque está um reflexo ali dos produtos. Um eu já testei, acho que é só um que eu já testei, o resto eu não testei ainda, vou testar, vou falar aqui para vocês ainda, vou fazer resenha e tudo. Aqui é só o vídeo de comprinhas mesmo que eu fiz nessa Black Friday, tá bom? Então vamos lá que tem bastante produtos, estou me sentindo aquelas blogueiras ricas de... que chegam de caixa na casa delas, só que a diferença é o meu é tudo pago, tá bom? Não cheguei ainda nesse patamar, mas fé em Deus que eu vou chegar. Ó, vou mostrar aqui para vocês minha bolsinha, esse daqui foi eu mesmo que comprei, tá? Esse mês, esse mês não, né? Em novembro, a gente já está em dezembro agora, eu demorei um pouco para postar nesse período, porque teve muita coisa e eu acabei desanimando, então esse vídeo aqui sai em dezembro, mas era para ter saído em novembro, tá? Então em novembro eu conheci a Mars, que é uma blogueira muito legal, ela faz muita resenha, muito conteúdo bom lá no Instagram, tá? Eu vou deixar o arroba dela aqui para vocês verem. Eu conheci ela pessoalmente, a gente se conhecia só pela internet, né? Pelo Instagram mesmo. E aí eu conheci ela pessoalmente e aí nós duas fomos na primeira vez, a primeira vez na minha vida que eu fui numa Candice Berenice, né? E eu fui com ela e aí fiz minha primeira comprinha e me deram essa sacolinha linda. Olha que lindo, gente! Não era ainda a Black Friday em si, mas já tinha aquele desconto de Black Friday, sabe? Então eu comprei esses dois produtos que eles estavam em promoção, a Mars também comprou os mesmos produtos, só mudou a cor desse daqui. Então eu comprei o Cleanse Oil, da Candice Berenice, que é esse aqui. Eu nunca tive um Cleanse Oil na vida e aí eu comprei esse para testar. Esse daqui vai ser o primeiro que eu vou testar, eu vou pesquisar bastante. Eu acho que eu vou tirar essa make aqui já com ele e já gravo e posto aí em seguida para vocês, tá bom? Então o Cleanse Oil e esse Balmy Care, que tem vitamina E, que é tipo aquele batom retrátil, sabe? Olha, você gira e ele vai saindo. Esse daqui é na cor Amorita. Ele é um tonzinho de roxo, ó. Todos os balms que eu tenho são rosinha e tudo, então... O da Nina é roxo, mas ele fica rosinha na minha boca também, então eu escolhi o Amorita. A Mars escolheu outro, mas eu achei lindo. E achei bem barato também. O Cleanse Oil eu paguei R$29,95 e o Balmy eu paguei R$17,95. A próxima comprinha foi o lançamento da Nina Secrets, que foi a paleta Purple, tá? Essa paleta linda aqui e já fiz dois vídeos com maquiagem dessa paleta. Essa maquiagem aqui também é com essa paleta, é a última maquiagem que eu fiz e postei, né? Tá lá no meu Instagram. Eu fiz hoje mais no Instagram pra vocês aí, já saiu. Então ela veio também com esse desodorante Colônia aqui, essa amostra grátis da Eudora. Eu comprei lá no Shopee. Paguei R$84,78 com as moedinhas lá que eu tinha desconto. Achei bem mais barata, porque na Eudora tá R$150,00. Vou abrir ela um pouquinho aqui pra vocês verem, mas tem vídeo aqui no canal, tá bom? Vai lá no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, também aqui nos cards, mas ó, ela é linda. Tem essas cores aqui. Falei das cores, teve uma cor aí que eu não gostei, mas vou deixar aqui assim, off, pra vocês irem lá nos vídeos e verem a minha resenha, né? Que vai sair a resenha ainda no blog sobre essa paleta. A próxima compra, gente, são de produtos que eu fiquei o ano inteiro querendo, praticamente. Mais de um ano até, teve alguns que mais de um ano. São três produtos que eu comprei lá na Oceane. A Oceane foi uma das lojas, assim, das poucas lojas que realmente fez desconto na Black Friday. Aqui eu sempre posto da LF Prod, esse ano eu não senti que eles fizeram desconto, gente. Desculpa, mas muito produto ali tava com o preço normal, eles quase não fizeram desconto. Só em alguns produtos, não achei que valia a pena, então nem comprei. Mas a Oceane, sim, fez muito desconto bom e eu vou mostrar aqui pra vocês os produtos que eu comprei. O primeiro produto que eu queria muito é a paleta Let It Shine, essa daqui. Que já faz tempo que a Mari Saad lançou, né? Que é da linha dela e eu não comprei porque essa paleta aqui, ela geralmente tá R$150, R$125, sempre tá esse preço. Comprei ela lá no site da Oceane por R$39, achei que valeu muito a pena. É quase o preço da versão da My Life, então valeu super a pena. Tô doida pra testar essa paleta, ela é linda, perfeita. Os brilhos dela, olha, eu acho que são os melhores. Então vai ter vídeo aqui no canal dedicado só a essa paleta porque ela merece. Um outro produto também da Mari Saad que eu queria muito era esse iluminador aqui, que é o iluminador Just Glow, da linha dela. Também já faz tempo que ela lançou e eu acabei não pegando. Eu paguei R$35,25, tá? Então, ó, não usei ainda, vou usar e ele é perfeito, gente. Eu amo, amo, amo. Quando alguém faz resenha dele, eu amo ver o brilho dele. Não sei se eu vou gostar, né? Eu sou um pouquinho chata com iluminador, não gosto de partícula grande, mas eu vou dar uma chance porque eu já vi muita resenha desse iluminador. E por último, e que mais me surpreendeu, foi essa paleta aqui, que é a paleta de 24 cores da Oceane, tá? Essa daqui não é da linha Mariana Saad, é da Oceane mesmo. É a primeira versão, também tem uma segunda versão. Essa daqui eu paguei R$66,00 e eu... Nossa, gente, eu não me arrependi, acho que eu nunca vou me arrepender disso. Porque olha o tamanho dessa paleta. Eu falei lá no Instagram quando ela chegou pra mim porque eu fiquei muito impressionada. Olha o tamanho dela, perto do meu rosto, e olha o tanto de cor. O formato das sombras dela são grandes, não é aquela sombra pequenininha, tipo da Ruby Rose, que a gente tá acostumado. São umas sombras grandes, sabe? E assim, eu não conhecia a Oceane antes deles terem a parceria com a Mariana Saad, mas assim, as sombras da paleta da Mari são muito boas. Eu espero que sejam tão boas quanto essa, gente. Porque olha, as cores daqui são lindas, perfeitas. E tem até um roxo aqui, cintilante, que eu nem preciso falar nada, né? Eu amei. E eu fiquei muito impressionada com o tamanho dessa paleta. Até agora, eu não sei se ela vai caber ali na gaveta de paleta de sombra, mas ela é muito perfeita, muito... Olha isso, olha isso. Eu acho que é tipo pra maquiador profissional usar. Isso pode ser. O próximo são produtos que eu quis muito assim que lançou. São os produtos da Nina Secrets, da linha Nina Skin, né? Que são aqueles produtos pra skincare da pele. Aí, aqui, eu comprei os quatro, os quatro produtos lá na Shopee. O preço na lojinha tava R$119,00. Como eu peguei o cupom da Shopee e tinha umas moedinhas, eu paguei R$98,00 e R$96,00. Aqui vieram os quatro produtos de uma vez, tá? Então, aqui veio o hidragel nutritivo. Deixa eu abrir ele aqui pra mostrar pra vocês. Eles todos vieram num saquinho lacrado. Até esse hidragel aqui que vem nessa caixinha também veio lacrado, tá? Eu comprei na Magnolia Store, da Shopee. É a terceira comprinha que eu faço lá. A moça entrega muito rápido. Ela posta muito rápido o produto e chega muito rápido também. Eu amo. Ela é aqui de São Paulo, então eu prefiro porque chega bem rápido pra mim. Então, ó, hidragel nutritivo. Eu amei essa embalagem. Essa embalagem é perfeita, é muito rica, gente. Olha, parece até produto gringo. É muito bonita, muito bonita mesmo. Olha isso. Eu achei estranho porque veio menos do que a embalagem de produto assim, né? Aí eu dei uma pesquisada e várias meninas tiraram foto e também tá assim. Então, normal. Até porque o meu veio lacrado. Então, não deve ter metido, não. O produto deve ser assim mesmo. Aí tem o gel de limpeza, que é esse daqui. Gente, tudo com muito cheiro bom. Então, fora da... Tipo, nem abriu os produtos ainda e tô sentindo cheiro bom. Outro creme oil, esse daqui é o da Nina, tá? Tô curiosa pra testar também. Eu vou testar e vou até comparar depois com o da quem disse Berenice, que eu falei pra vocês. E a máscara esfoliante enzimática, que é essa daqui, tá? Então, vieram esses quatro produtos. Que eu vou fazer um vídeo especialmente pra eles, que eu tô doida pra testar. E veio também uma amostrinha de uma... Acho que é um perfume, La Victoria. Chique, né? Nem deve ser assim que fala. Deve ser francês, alguma coisa assim. Eu amo essas amostrinhas. Eu vou testar tudo. Eu comprei também, gente, dois produtos de cabelo. Que não tava em Black Friday. Eu acho que não, pelo menos. Mas eu acabei comprando numa lojinha, numa perfumaria que chama Léo Cosméticos, eu acho. Fica lá no West Plaza. Eu comprei o meu creme da vida de cabelo. Faz muito tempo que eu gosto desse creme, mas ultimamente ele... O cheiro dele muito forte, acho que tá me pegando assim, sabe? Mas ele é muito bom. Eu acho que é o melhor creme que se dá muito bem com o meu cabelo, tá? Ele só tem um perfume um pouquinho forte. Não é um perfume ruim, mas é bem forte. E aí eu começo a sentir ele de longe, assim, e me dar um pouquinho de agonia. Antes eu não me importava, agora eu comecei a me importar. Não entendi, tá? Então eu peguei aqui um quilo já, porque vale a pena. Ele é muito bom pro meu cabelo. Eu paguei R$20,90 nele. E comprei um creme dessa marca aqui, que é a Soul Power, que tá todo mundo falando, né? Esse daqui é o creme multifuncional Easy Mix. Que serve pra coaxe, pré-shampoo, condicionador e creme finalizador. E é tipo aquele creme Elasterol, né? Serve pra tudo. E, gente, tava muito curiosa pra testar essa marca. E paguei R$20,95 nele. Achei um pouquinho carinho? Achei. Mas vou testar, porque tá todo mundo falando, né? Que é muito bom. Então vou dar uma chance pra ele. É esse daqui. E só pra continuar aqui as coisas de cabelo e já encerrar. Eu comprei essa toalhinha aqui, ó. Que é aquela toalhinha de microfibra, que a gente enrola o cabelo pra ele secar, sabe? E fica desse jeito aqui. Eu comprei essa lá na Daiso. Eu paguei R$10,00 nela. Achei essa lilás aqui linda. O pessoal fala que tem diferença de enxugar o cabelo cacheado com a toalha e com uma camiseta de algodão. Camiseta de algodão eu não vejo diferença nenhuma pra toalha, gente. Vou ser sincera. No meu cabelo eu não vejo diferença. Mas comprei essa daqui pra testar, que é de microfibra também. Não fica molhando a toalha. Tem uma toquinha específica pra isso. E também pra amassar o cabelo quando finalizar. Eu achei bem interessante e bem baratinha. Então eu comprei, ó. Eu acho que foi no vídeo anterior que eu reclamei. Falei que eu estava com raiva dos meus cílios postiços. Gente, eu não sei o que aconteceu. Nenhum cílios postiços tá me agradando aqui. Um parece que é muito voloso. O outro parece que não tem nada de cílios. Isso me irrita. Então eu fui lá e comprei uma cartela de cílios postiços, ó. Esse daqui da Hello Mini. Que são cílios 6D. E vem em seis pares. E custou R$22,00. Barato, né? E aí tem um cílio grandão, enorme, esse daqui. Tem alguns, assim, que parecem ser até o mesmo, né? Acho que é só um pouco mais cheio esse do que esse. E esse par aqui que tá faltando é o que eu tô usando aqui. É, acho que vocês viram aí que ele é um pouquinho plastificado. Quando a gente fecha o olho, assim, dá pra ver um pouco de brilho. Aí aqui tá falando que ele é de fio de silicone e é 100% artesanal. Como ele é baratinho, eu acho que, então, fica um pouquinho mais artificial, assim. Mas eu gostei muito dele. Não fica aquele fio, pelo menos olhando de frente, assim, não fica aquele monte de fio junto. E nem... Fica, assim, um pouco mais natural, sabe? Eu gostei. Gostei dele, tá? Eu só tô curiosa pra testar esse daqui, ó. Porque esse daqui é enorme. Vai ficar parecendo um pavão. Mas, se a make for pra esses cílios, fica incrível também. E tô achando engraçado que os cílios agora tão vindo com base branca, né? Estranho isso. Tô pintando todos com um delineador. Aí comprei... Gente, que muita coisa esse mês. Aí comprei um delineador colorido dessa nova coleção da Ruby Rose, que é a Game On. E, é claro, né, comprei o lilás. Fui influenciada pela Raquel. O Raquel gosta de delineador líquido e ela sempre posta. E aí eu fui influenciada por ela. Olha que gracinha. Nem testei ainda. Paguei R$10,00 nele. E também peguei essa sombra aqui. Esses produtos aqui. Esses dois produtos. E essa cartela aqui de cílios, eu comprei na Império das Maquiagens, que fica no shopping, tá? São maquiagens, assim, de R$10,00, R$20,00. É bem baratinho. E aí eu comprei, gente, essa sombra aqui da Pop, que é uma sombra multi 3 em 1. Que é sombra, delineador líquido e primer. É uma sombra líquida. Eu achei que pareceu muito a proposta do BT Velvet. Então eu comprei o rosa, porque eu não tenho o BT Velvet rosa. E pra testar e comparar ele com o BT Velvet. Porque se for igual... R$10,00 isso daqui, gente. BT Velvet tá quanto? Então eu já comprei aí pra testar e pra comparar esses dois, tá? E por fim, comprei algumas coisas de Natura barra Avon, tá? Comprei esse Aqua Vibe aqui de Lavanda da Avon, que me decepcionou um pouco, tá? Porque tá escrito aqui, Lavanda e Noite. Eu comprei pensando que era um cheirinho, aquele cheirinho de lavanda, assim, pra você aplicar antes de dormir. E isso é um cheirinho bom, gostoso, assim, bem leve. Mas ele é bem pesado, ele me lembra muito perfume masculino. Deixa eu cheirar de novo. É, ele é bem pesado. Ele me lembra um perfume masculino, assim, sabe? E não curti muito, tá? Ele vem com 300ml, paguei R$12,90 nele, tá? Comprei o corretivo Aquarela da Natura. Finalmente comprei esse corretivo. Mas não foi muito feliz a minha escolha, gente. Eu fiquei empolgada porque abriu uma Natura no shopping perto da minha casa. Eu comprei a cor... É a primeira cor, acho que nem tá escrito aqui, mas é a primeira cor. Eu fiquei empolgada porque abriram uma Natura perto da minha casa e fui atrás do corretivo. Mas paguei caro, né? Paguei o preço da loja, quando eu fui ver no Shopping tinha por metade do preço. Bem triste, esse foi o único produto que eu não paguei barato. E me arrependi de ter comprado já. Nem testei, mas já me arrependi. Porque eu paguei R$39,90 nele. Podem me bater, pode bater na minha cara. Porque na hora que eu passei o cartão, que eu me dei conta, o choro já veio aqui na garganta. Mas eu não podia fazer mais nada. Então, tomara que seja bom, né, Natura? Tomara que seja bom, porque é isso que vocês me devem. Lá no Shopping tá por R$20,00, gente. Vai lá no Shopping e compra, se vocês quiserem. E por último, gente, que eu comprei na Avon, esses dois produtos aqui, tá? O Aqua Vibe eu comprei junto com esses dois, numa lojinha da Avon mesmo, tá? O primeiro é esse esmalte lindo, ó. Eu vi a minha amiga Karina usando ele e perguntei. Ela falou, compra, porque é lindo mesmo. Essa cor aqui é a rosa cristal e é da linha Crushed Crystals. Cristal, tá? Vamos falar assim, pra ficar mais bonito. E ele é lindo, lindo, lindo. Muito brilho, muito brilho. Olha isso. Ele é muito lindo. Eu tava esperando ele chegar na loja pra comprar ele. Paguei R$12,49 nele. Não teria pago se eu não tivesse visto alguém usando. Visto como ele é nas unhas, porque ele é muito bom. Eu vou mostrar depois pra vocês lá no Instagram, tá? Acho que eu vou até fazer um post dele. Se eu gostar muito mais além, eu faço um post no blog, tá? Ele é muito lindo. Aí tem outras cores também. Por fim, esse Nails Experts aqui da Avon, que é um produto que hidrata bem a cutícula e reduz ela, porque ele hidrata bem, né? Vocês que viram lá o post do Último Desafio, um tema, um esmalte lá no blog, eu falei que eu tinha parado, né? Esse mês de novembro eu parei de tirar a minha cutícula com alicate. Eu já tentei algumas vezes fazer isso. Não gostei, porque minha unha ficou muito feia, com muita cutícula. Isso me incomoda. E aí eu parei. Acho que faz mais de um ano que eu tinha tentado. E agora resolvi de novo tentar, tá? Eu tô vendo umas dicas aí da Vanessa Nunes. Ela dá muita dica legal. E tá dando certo por enquanto, tá? Acho que já faz umas quatro semanas, mais ou menos, que eu não tô tirando a cutícula. E aí eu tô hidratando bastante com óleo, fazendo esfoliação, hidratante mesmo de mão. E aí resolvi comprar também esse produto pra testar, porque ele fala que reduz, né, a cutícula. Ele hidrata bastante, eu gostei. Tá falando aqui que cinco dias usando ele já dá uma diferença. Eu tirei uma foto do primeiro dia, antes de usar ele, e agora eu tô testando pra ver se vai dar certo, tá? Mas de início, assim, eu gostei, porque ele tá hidratando bastante. Ele tem aqui um aplicador bem fininho, ó. E aí você coloca aqui na unha. É bem prático, eu faço isso no trabalho mesmo. Enquanto eu tô trabalhando lá na mesa, eu já faço isso. E já hidrata a cutícula. Ele foi R$7,49. Bom, gente, essas foram as comprinhas barra presente de novembro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto bastante de mostrar, eu gosto mais de ir mostrando e testando, mas dessa vez não teve como. Mas os próximos vídeos aí vai ser eu testando esses produtos. Quero testar tudo, quero falar minha opinião, quero pintar a cara toda com esses produtos, tá? Então, não esqueçam aí de se inscrever aqui no canal, de deixar seu comentário, deixar seu like, que aí você vai receber a notificação quando tiver vídeo novo. Não esquece de me seguir também no Instagram, de visitar o blog. Vou deixar o link de tudo aqui na descrição pra vocês verem. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!